Pronto, pronto, vai! Importante que o Berim já falou, nas regras do Pillow Fight, não vale aquela travesseirada de cima pra baixo nem de baixo pra cima, é só na horizontal. Aí você pode girar, você pode bater. Vamos ver um negócio legal? A fala dos técnicos orientando. Sobe o som. Bate e dá um passo atrás. Segura firme, cara. Boa! 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 De novo! De novo! De novo! Bate e dá um passo atrás. Bate e dá um passo atrás. Técnica tá envolvida na parada, né, Ivan? Exatamente, a técnica! Olha que dá! Se não abriu contagem, o juiz. Olha só! Tira pra travesseirada, hein? Travesseirada franca. Aí tentou agora a resposta, já que a Karina tá numa situação delicada, né? Já foi pra... Boa! Boa! A hora que a luta começa lá, o bicho pega, cara, vê... É o pillow fight entre Kompry e Otoni. E agora as mulheres, grandes duelos, serão oito lutas no total. Olha como vai pra cima, Karina. Olha só, Karina, rapaz. Vertical, giratório. Eu acho que você vai fazer isso com a magrinha, mas eu acho isso uma sacanagem, porque o senhor tem muita força. Então, se o senhor tiver esse pillow fight, tome cuidado. E do Leandro Compre, que levaram mais na esportiva, que esse terceiro round promete, Ivan. Olha que demais, cara. O Davi aqui. O pessoal aí que tá vendo a gente pelo YouTube, que não se iluda. O Gabriel já divertiu. É, na vertical, nem de baixo pra cima. Vai terminar. Aí tentou, olha o giratório, a resposta. A Karina tentou o giratório, a Marcia também. Aí, legal. Senhoras e senhores, após três rounds de um minuto e meio, os árbitros declararam o combate como empate. Empate das duas lutadoras, Marcia Procópio e Karina Sante. Teve travesseirada dos dois lados. Daqui a pouquinho, pra você, teremos as duas lutas do Semipro. Tchau, tchau. Tchau, tchau.